Tom! Peraí, cadê o Tom? Tom! Tô aqui, tô aqui Angela! Oi Tom, tudo bem? Tudo, eu tava te esperando pra gente jogar bola! Ah, então vamos, bora! Bora, eu quero ir lá fora, mas cadê os nossos amigos? Ah, devem estar passeando por aí! Ah, e eles disseram que vinham aqui em casa hoje! Uau! Tom, tá cheio de lama aqui! Cuidado! Você vai se sujar, Angela! Nossa Tom, como você joga bem! Eu sou muito bom! Eu sempre quis ser um jogador de futebol! Pega aí, Angela! Não quero! Pega, Angela! Aê! Peguei! Eu sou boa! Ah, eu não quero mais! Você tá indo muito bem! Olha isso, olha isso! Toca com o pé! Toca com o pé! Ih, cansei! Ah, então pronto! Por que você tá triste, Angela? Gostei! Tô onde eu falei? Vou ler uma historinha! Ah, tá bom! Olha isso! Olha o nosso álbum de fotos aqui! Precisa de fotos! Vamos agotar! Vamos guardar as recordações dos nossos dias felizes! Pronto! Ei! Adorei! Angela! Oi! Você... Já tomou banho hoje? Não! Vamos tomar banho pra depois jantar, porque é hora da gente descansar! Ah, mas... Cadê os nossos aninhos? Tom, primeiro eu quero ver você... Hum... Você quer me ver andar de skate? Olha só! Eu sou fera! Não, vou tomar banho! Espere por mim, Angela! Eu também quero tomar banho! Tô indo! Ângela! 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 Uuuu! Te bom choar! Eu gosto de nadar! Oi! Que foi? Vem aqui e me segue! Espere aí! Nós já estamos no segundo dia! Daqui a pouco o pessoal vai chegar! Espere aí! Vamos lá! Olha só! Vamos brincar de castelo de areia! Mas como assim? A gente acabou de sair do banho! Tá bom! Eu vou contar! Não tem problema! Eu acho que aqui era o nosso banheiro! Porque os gatinhos faziam xixi no banheiro! Aqui na areia, Angela! Ah, mas nós somos humanos, né? É verdade! Nós somos gatinhos domesticados! Na verdade, nós somos gatinhos humanos! Espera aí! Mas eu tô sentindo a gente tão sozinha! Olha, Tom! Parabéns! Que demais! Nós temos um amigo! Tom! Oi! Que foi, Ângela? Eu vou fazer uma coisa porque... É, eu que preciso fazer uma coisa! Eu vou plantar aqui essa pontinha! Você tem que cuidar! É o nosso pé de amaro... Oi! Eu tô escondendo! Tem muita lama aqui no chão! Tudo bem? Eu tô morrendo! Ai, meu pezinho! Entrou uma farma! Socorro! Socorro! Não! Não quero! Socorro! Pronto! Obrigada por cuidar de mim! É... Eu vou ali comer algumas coisas porque minha barriga tá roncando de fome! Ok, Tom! Ai, Clara! Eu tô caindo! Tom! Eu não posso comer tudo sujo de areia! Tom! Vai começar a chover, hein, Tom! Sai daí, Ângela! Tá vindo uma tempestade! Tom! Tom! O que foi? Ai, Ângela! Ai, eu acho que emparpou o meu pé! Ai, vamos tirar esse do dói! Ângela, cadê você? Eu tô aqui tirando... Ah! Tô voando! Ângela! Olá! Oi! Vamos! Eu já acabei meu banho! Você tá limpinha? Tô! Então vamos comer! Porque tá vindo uma tempestade e eu quero dormir! Ai, eu não consigo sentar, Ângela! Ah, Tom! Você tá muito sujo! Ai, eu não quero mais tomar banho! Eu já tô ficando... Tem que tomar banho! Olha só! Eu tô me afogando! Tá não! Eu não consigo nem ficar em pé aqui, ó! Eu lavo aqui, eu lavo lá! Para de reclamar! Eu tô indo aí! Obrigada, Ângela! Nada! Ângela, você pode fazer uma vitamina pra mim? Eu tenho uma pergunta! Tá! Por que que você tá de biquíni? Porque eu tô tomando banho e você tá aqui, né? Ai, eu quero uma vitamina de sorvete e banana! Tem? Tem! Uau! Que cor incrível! Verdade! Ângela, você vai comer? Não! Eu tô te esperando aqui na mesa! Tô pronto! Pronto! Acabei! Agora eu quero comer! Ângela! Vamos comer então! Cadê a vitamina? Oba! Eu quero! Hummm! Tá gostoso! Hummm! Estou foco! Socorro! 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 Uuuuuh! Neca! Não pode soltar pulo na mesa! Mas não foi na mesa! Foi no banco! Mas não importa, né? Tô! Hummm! Olha aqui! Ó, eu quero o kiwi! Eu também! Ah! Era minha! Ângela! Obrigada, Ângela! De nada! Agora vamos deitar que está na hora da gente dormir! Vem, Ângela! Espera! Tô! Então! Senti! O que foi, Ângela? Por que você está andando assim? Ai, eu vou dormir! Boa noite! Boa noite! Boa noite!